Música Está no ar, o Jornal Regional Iniciando mais uma semana do nosso Jornal Regional Trazendo para você o que é notícia nas cidades e no estado do Rio Confira as manchetes de hoje O Rio das Ostras Jazz e Blues Festival Completa com sucesso a sua vigésima edição Município de Cachoeiras de Macacu Ganha trilha sensorial para portadores de deficiência visual Prefeitura de Magé realiza a primeira conferência municipal de turismo Suspeito de receptação de veículos roubados É preso em Guapimirim Estas e outras notícias das cidades ainda Previsão do tempo, plantão policial e muito mais Agora no Jornal Regional Iniciando mais uma semana Desejando a todos aí que tudo transcorra Uma maior tranquilidade e paz para todos E a gente começa com o giro de informações dos municípios E hoje a gente inicia por Cachoeiras de Macacu Isso porque pessoas portadoras de deficiência visual Poderão agora percorrer uma trilha sensorial Para conhecer a APA Macacu A área de proteção ambiental da bacia do rio Macacu No percurso o piso é adaptado para que possam experimentar Sensações ao passar por madeira, pedra e areia O projeto desenvolvido pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA Foi inaugurado na semana passada Celebrando o dia da Mata Atlântica Dia 28 de maio E foi feita em parceria com o projeto Guapiaçu O Instituto Ação Ambiental A Prefeitura de Cachoeiras e o apoio da Petrobras A trilha recebeu o plantio de árvores frutíferas Onde os visitantes poderão saborear os frutos E sentir o cheiro de espécies aromáticas Como lavanda, manjericão, capim-limão, coentro e alfavaca Também a textura dos caules e das árvores Sinos que se movem com o vento Também foram instalados no percurso Que conta ainda com placas sinalizadoras e educativas Sobre a flora e a fauna da região A trilha também é muito atrativa para crianças e demais visitantes Mostrando em seu trajeto um belo visual da rica diversidade biológica Presente na unidade de conservação A APA da Bacia do Rio Macacu tem 9.502 hectares de área Abrangendo partes dos municípios de Cachoeiras, de Macacu e Taboraí e Guapimirim Ela foi criada em dezembro de 2002 Com o objetivo de proteger faixas marginais Na bacia do Rio Macacu Que é o maior contribuinte da Baía de Guarabara Bom, já que estamos falando de questão ambiental A meta de desmatamento zero ainda segue perseguida Mas infelizmente, na semana que se comemorou o Dia Nacional da Mata Atlântica O estado do Rio até teve razões para celebrar O que foi a redução das perdas de seu bioma de floresta tropical Entre 2022 e 2023 Caiu em torno de 71,2% Segundo a 18ª edição do Atlas da Mata Atlântica Que monitora áreas com mais de 3 hectares Ou 68,7% De acordo com o SAD Que é o Sistema de Alertas de Desmatamento Que desce a detalhes Porque flagra desmatamentos Acima de 0,3 hectare em qualquer fragmento de terra Bom, especialistas citam a melhoria da fiscalização Como fator principal para a inibição de cortes ilegais Porém, o Atlas também mostra ainda A perda de 70 hectares de mata no estado Entre setembro de 2022 e agosto de 2023 Em período igual ao imediatamente anterior Haviam sido suprimidos 243 hectares O SAD, que analisa anos inteiros Informa que a vegetação encolheu 495 hectares em 2022 E 155 em 2023 Ou seja, tem um lado positivo Diminuiu, mas tem um lado ainda negativo De que houve perdas dessas áreas As supressões de verde mais significativas Foram registradas em campos dos Goitacazes Magé e Paraty Segundo o diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes Pinto Por outro lado, ele lamenta ainda esse desmatamento alto Mas ressalta a importância da redução verificada nos dados Bom, o homem foi preso pela nona vez Por policiais rodoviários federais Transportando ilegalmente nove pássaros silvestres Na rodovia Presidente Dutra em Itatiaia As árvores das espécies colenita e trincaferro Estavam em nove gaiolas Encontradas dentro do veículo de passeio Do motorista Que não apresentou nenhuma guia de trânsito animal Ele acabou explicando ser motorista de aplicativo Em Florianópolis, capital de Santa Catarina E que foi contratado por criadores de aves Para fazer o transporte delas De Santa Catarina até o estado do Rio de Janeiro Recebendo mil reais para isso Parte das aves seriam entregues em São Gonçalo E as demais em Rio das Ostras Lamentado Bom, por um lado, bom que houve a apreensão Falando em Rio das Ostras A cidade iniciou uma nova campanha Ou melhor, vai começar nessa quarta-feira Nessa terça-feira, dia 4 Mais uma campanha de vacinação contra poliomielite Todas as crianças de um ano menores de 5 Devem comparecer às unidades de saúde Para serem imunizadas contra poliomielite Também conhecida como paralisia infantil Todas as unidades de saúde estarão vacinando De 8h30 às 16h30 em dias úteis A campanha nacional de vacinação contra poliomielite Tem como objetivo reduzir o número de crianças Não imunizadas e diminuir o risco de reintrodução Do poliovírus no Brasil O Ministério da Saúde incentiva a campanha deste ano Devido à transição do esquema vacinal da poliomielite Atualmente, duas doses de vacina oral poliomielite Estão sendo substituídas por um reforço Com a vacina inativada poliomielite No formato injetável Com o início no segundo semestre deste ano O esquema vacinal e a dose de reforço contra a doença Serão feitos exclusivamente com a VIP Que é a injetável Todos os estados e municípios Receberão as normas e diretrizes Dessa alteração Bom, vamos destacar agora Esse super evento Que foi aí mais uma vez sucesso Em sua vigésima edição 20 anos, na verdade, são mais Porque houve ano de interrupção devido à pandemia São mais de 20 anos E agora a vigésima edição Do Rio das Ostras Jazz e Blues Festival Temos aí momentos marcantes A gente vê, por exemplo, o palco Que foi montado na Lagoa do Iriri Um dos principais pontos turísticos E cartões postais de Rio das Ostras Onde, além de muita música de qualidade Teve também a feirinha de artesanato Trazendo um charme a mais para esse espaço Bom, além disso Teve na concha acústica No centro de Rio das Ostras Na praia do centro Grandes apresentações Vários artistas que se apresentaram à noite No palco principal da cidade do Jazz Também repetiram os shows No dia seguinte Ou em outras datas Na concha acústica Só para citar alguns Kenny Brown, Cida Garcia e Misha Foram atrações Que levaram um grande público À concha acústica Na Praça São Pedro E outro lugar charmosíssimo A gente já tinha falado Na edição passada O palco montado na Boca da Barra Com apresentações no final da tarde E com direito O sol se pondo Com música de muita qualidade Bom, além desses palcos Que a gente mostrou Lógico A cidade do Jazz Em Costa Azul O palco principal Que teve também ali A Casa Arthur Maia Abrindo espaço para talentos locais Os organizadores do evento E o SimComércio Receberam a imprensa local E o pessoal do portal Cidade 24 Horas Esteve lá para registrar Ainda no sábado Antes do último dia De festival Que foi o domingo Vamos conferir a cobertura De Adriano Pereira A Prefeitura de Rio das Ostras E o SimComércio Convidaram profissionais da imprensa Para participarem de uma coletiva Comemorativa Da vigésima edição Do Rio das Ostras Jazz e Blues Fashion O encontro Aconteceu na área VIP Do SimComércio Localizado Na área de eventos De Costa Azul Foi muito interessante A gente poder ter Esse bate-papo Com a imprensa Até porque Vocês são peça fundamental Para que a gente Consiga prosseguir Com todo esse trabalho Que tem sido realizado E os pontos principais Que a gente Debateu aqui Trocou de ideia Foi exatamente O que a gente Pretende melhorar No Festival do Jazz De Rio das Ostras E que realmente Já tem vários projetos Ou semi-projetos Sendo desenhados Sendo desenvolvidos Para as edições futuras E melhorar cada vez mais A participação Do empresariado local No festival Nós já tivemos Correndo atrás De vários patrocinadores Enormes Maravilhosos No entanto Nós tínhamos dentro de casa Empresas crescendo Empresas nascendo E hoje elas estão Aqui com a gente Mostrando que a gente Não precisa efetivamente Ter um parceiro de fora A gente tem dentro de casa Então o crescimento Do festival Acho que ele vem Muito junto Ao crescimento Do nosso empresariado Do comércio local A cidade do Jazz Conta com 13 restaurantes Em vários pontos De bebidas 28 artesãos Clube do vinil Brechó E muita alegria Que está recebendo Um grande público A programação completa Você encontra no Instagram Do portal Cidade 24 horas Foi idealizado Desde o último Ano passado Da edição Da 19ª edição E começou a se procurar Os artistas A selecionar E achar Um grupo Que pudesse trazer Que pudesse entregar Um show A altura da 20ª edição Então assim Foram escolhidos Alguns de primeiro momento E outros E outros que já voltaram Já estiveram aqui Já fizeram Shows no palco Das edições anteriores Do Jazz E retornaram Mas com propostas Diferentes Então a gente apanhou Tudo que já esteve Já teve de melhor No festival E algumas atrações Novas Para poder entregar A 20ª edição Especial Conforme vocês estão Prestigiando Agora uma notícia Que interessa A vários municípios O SENAC RJ Está abrindo Mais de 1.240 vagas Gratuitas Em cursos De qualificação Profissional Na capital Do Rio de Janeiro E também no interior Do estado Através do programa SENAC De gratuidade A oportunidade De capacitação Em áreas como Tecnologia Beleza e bem-estar Saúde Gastronomia Turismo Hotelaria Administração Gestão Logística Eventos Design E decoração Aulas começando Já nesse dia 3 de junho Em unidades De Petrópolis Três Rios Cabo Frio Rio das Ostras E Conceição De Macabu Entre outras Os interessados Devem se candidatar Pelo link Que está No site Do SENAC Rio Olha agora Essa notícia Que vem de Rio das Ostras O motorista Perdeu a hora E por conta Do seu atraso Impediu Que 12 passageiros Embarcassem Um ônibus Da empresa Na tarde Desse domingo Por volta Das 17 horas E 40 minutos No centro Da cidade Segundo informações O coletivo Estava com o horário Previsto Para sair Às 17h20 Em direção A Friburgo Só que o cara O motorista Chegou atrasado Chegou às 17h40 E aí Como ele estava atrasado Ele não queria atrasar Mais a viagem Problema dos passageiros Que tinham que colocar Mala no bagageiro Ele pegou Quem estava sem mala E o resto ficou lá Após o ocorrido Ele fechou A porta do ônibus Seguiu a viagem Deixou para trás As pessoas Que estavam aguardando A viagem Ou seja Deixou Os passageiros Literalmente A pé Na praça Do centro De Rio das Ostras O caso Já foi levado Até a direção Da 2001 E que chegou A acionar Um outro coletivo Para fazer O transporte Dos passageiros Um motorista Irresponsável Duas vezes Primeiro por perder O horário Da viagem E depois Por querer Punir os passageiros Pelo seu erro Lamentável A cidade de Magé Segue no avanço De políticas públicas Voltadas ao turismo A Secretaria de Cultura Turismo e Eventos Promoveu A primeira conferência De turismo de Magé Na Praça da Cultura Em Fragoso Foram dois dias De encontros Com discussões Sobre ações Voltadas ao plano Municipal de turismo E ainda eleição Dos novos conselheiros Municipais Para os próximos Dois anos Aconteceram workshops Dinâmicos E palestras Inspiradoras Para definir Uma visão coletiva Para o futuro Do turismo Em Magé Por falar Na cidade de Magé Na próxima quinta-feira Começam as comemorações Dos 459 anos Da cidade E vai ter um grande show Além de artistas Da região Leo Santana Sobe ao palco Para animar A primeira noite Além do show De quinta-feira Já estão confirmados Para os demais Dias de festas Felipe Rete Mário Fernandes E ainda Tiaguinho Para a comemoração Do aniversário De Magé Olha, a gente falou Na edição passada Sobre a polêmica Do Festival Cerveja Mas Depois de toda A polêmica Política Com a necessidade De sessão extraordinária Na Câmara De Vereadores O festival Acabou acontecendo E com certa tranquilidade Durante o final de semana No Parque Regadas Ao mesmo tempo Trouxe de volta O debate Sobre a lei Que proíbe Eventos Promovidos De iniciativa privada Em ruas Principais Da cidade Mas com a nova emenda Está liberado Para a realização De eventos Em ruas Transversais Ficando proibido Apenas Num primeiro momento As avenidas Principais Começando Pela Lúcio Mera Feliciano Sodré Alberto Torres E Oliveira Botelho Vamos falar novamente Sobre o Sandbox Em Nova Terê A plataforma Para a criação De jogos narrativos A Faz Game Foi testada Com sucesso Ela que vem Desse edital De iniciativas Tecnológicas Para Teresópolis Outras soluções Segundo a prefeitura Estão em fase de teste E em breve Apresentarão seus resultados Vamos conferir o vídeo A Faz Game É uma edtech Que tem uma plataforma Própria de games Para a criação De jogos narrativos E aí tem Toda a metodologia Que faz esse momento Pré-criação Esse momento Da metodologia A gente trabalha Bem juntinho Com a escola Com os professores E professoras Fazendo uma escolha De um material Eles trabalham texto Eles debatem E aí feito esse momento Pré-criação Eles vão para a plataforma Faz Game E começam a colocar Isso em prática Lá na plataforma Eles podem escolher Os cenários Podem criar os personagens E fazer uma combinação E aí a história Vai sendo desenvolvida Mas de modo geral Eles recebem muito bem Está sendo bem legal O trabalho Esse processo Que a gente está fazendo Aqui é uma experimentação Então a gente está fazendo Um tempo bem reduzido Mas para ser mesmo O teste da experiência Para ver como que é Como que a gente pode Adatar a metodologia A plataforma Por isso que a gente está Num diálogo Muito constante A gente está construindo Muita coisa Estou aqui há quase um ano Sou professora do terceiro ano Que está ajudando O Faz Game A desenvolver esse projeto Realmente Eles estão muito empolgados Então são crianças Muito ativas Muito participativas E ficaram muito felizes Com a experiência Quanto mais atrativa A aula for Melhor Para mim Para a criança E eu acho que É isso que a gente tem Que trazer hoje em dia Eles não podem ter Alegria só do lado de fora Tem que ter dentro Da sala de aula Tem que ter algo Que os motive também E isso Felizmente a gente consegue Fazer aqui na nossa escola Vamos agora A um rápido intervalo E na volta Você confere Outras notícias Das cidades E do estado E também O plantão policial Percebeu que Magé está bem iluminada Está de noite E parece que está de dia Só aqui no parque linear Do canal Já foram instalados Mais de 30 lâmpadas LED Mas não é só isso não Vem comigo Que eu te explico A iluminação ficou boa Dá para jogar um foot mesa Jogar alta Fazer a caminhada Melhorou o bastante Aqui na comunidade do canal Estou gostando bastante Está bem parecido Como se fosse o dia A qualidade está bem legal Recomendo a todos Que venham Para conhecer Para o prestígio de Apal Grande Aqui em Magé Já foram mais de 1.200 pontos de LEDs Espalhados por todo o município É mais segurança Economia E sustentabilidade Para o povo Ajuda as crianças Os comerciantes E todos os moradores Mas é Nossa cidade Nossa casa Para você Lata Para ele Casa Para você Pneu usado Para ele Academia Para você Garrafa Para ele Maternidade O que para você É lixo Para o mosquito da dengue É um luxo Deixe seu quintal Sempre limpo E acabe com as mordomias Do Aedes aegypti O governo federal investe no Rio de Janeiro Com as obras do novo PAC Isso é bom para todo mundo É mais desenvolvimento Com a conclusão de 61 unidades De produção de petróleo e gás natural É mais saúde Com a nova sede do Inca É mais educação Com seis novos campi do Instituto Federal Mais casa própria Com milhares de moradias Do Minha Casa Minha Vida É mais emprego Renda E qualidade de vida Para o estado do Rio de Janeiro É o governo federal É o novo PAC É o Brasil no rumo certo Brasil União e reconstrução Governo federal Chegando para o segundo bloco Do nosso Jornal Regional E a gente vai falar Sobre a lotação hoteleira Que segundo as instituições Voltadas para o setor Surpreenderam durante o feriado De Copos Cristi Tanto na capital fluminense Como em cidades do interior Com destaque para a cidade De Miguel Pereira A Casa do Artesão de Cachoeiras De Macacu Voltou a funcionar no município Ela fica na reta dos Ipês Ao lado do pórtico da cidade E volta a funcionar De quinta a domingo Das nove às dezesseis horas É um espaço onde turistas E a população em geral Podem conhecer e adquirir As peças produzidas Pelos artesãos cachoeirenses A Casa é uma realização Do governo municipal Através da Fundação Macator Desde o sábado Dia 1º de junho A Prefeitura de Petrópolis Disponibilizou um profissional Vinte e quatro horas por dia Sete dias por semana Na sala de vacinação Do polo antirrábico Que fica na UPA De Cascatinha A medida visa garantir Atendimento eficiente E acesso contínuo A vacina antirrábica Todas as pessoas Elegíveis para tomar A vacina Pré-exposição à raiva Em casos de acidentes Com animais Terão acesso ao serviço De forma ágil E facilitada Vamos agora Trazer a previsão Do clima a tempo Para a região sudeste No sudeste A chuva deve acontecer De maneira forte Na Baixada Santista E também De forma persistente Entre a manhã Tarde e noite Na capital paulista Chuva pela manhã E a tarde e a noite Apenas garoa Mas a nebulosidade Ainda deve estar Muito presente E chama atenção A diminuição Das temperaturas No Rio de Janeiro Essencialmente A faixa do litoral Inclusive a capital Fluminense Também tem possibilidade Chuva ao longo De todo o dia E a região de BH O interior Do estado de São Paulo E também as áreas Do oeste Do Espírito Santo Devem ter Predomínio de sol E além disso Vitória Pancadas isoladas Bom, vamos trazer agora O noticiário Policial das cidades Um homem acusado De receptação De veículos Foi preso Em Guapimirim Identificado como Vitor Amaral Ferreira De 29 anos Ele foi preso No bairro Bananal Ele é acusado De receptação De veículos E contra ele Havia um mandado Judicial de recaptura Expedido Pela vara De execuções Penais Do Tribunal de Justiça Do estado Do Rio de Janeiro Policiais civis Da 67ª Delegacia De polícia De Guapimirim Sobre coordenação Do delegado Fabrício Costa Fizeram a prisão O réu Foi condenado Em 2021 A quatro anos De prisão Em regime aberto Pelos crimes De receptação De veículos Ele estava sendo Monitorado Em ações De combate Ao roubo E a receptação De automóveis Uma motocicleta Furtada Foi recuperada Pela Polícia Rodoviária Federal E o motorista Detido Por suspeita De receptação A ação Aconteceu Na BR-116 Na Rodovia Federal Rodovia Santos Dumont Quando a equipe Abordou uma motocicleta E realizar A leitura Do QR Code Da placa Retornou O mesmo Como não encontrado Foi realizada A identificação Veicular Estando-se constatado Que o veículo Apresentava indícios De adulteração Do seu sinal Identificador O condutor Informou Que teria comprado O veículo Em um site de vendas Pelo valor De 10 mil reais Após analisar A numeração E verificação Dos sistemas Os policiais Constataram Que o motocicleto Estava com registro De ocorrência De furto A ocorrência Foi encaminhada Para a delegacia Da Polícia Civil Em Magé E agentes Do 32º Batalhão De Polícia Militar Prenderam Um homem armado Na noite Da sexta-feira Dia 31 No bairro Professor Souza Em Casimiro De Abreu A equipe Estava em patrulhamento Pela região Quando foi solicitada Pela guarnição Do programa Estadual De integração Na Segurança Proex Para auxiliar Na abordagem De um indivíduo Suspeito Ao chegar no local Os policiais Realizaram Um cerco tático E conseguiram Deter o acusado Identificado Como Luiz Diego Ferreira da Silva Ele estava com uma pistola Ele estava com uma pistola Taurus Taurus G2C Com numeração Suprimida E 12 munições Intactas Ele foi encaminhado Para a Centésima Vigésima Primeira Delegacia De Polícia Onde permaneceu Preso A disposição Da justiça Bom Seguindo ainda Pela região Lá da Baixada Litorânea Região dos Lagos Cinco pessoas Foram presas No sábado Dia 1º Por associação Tráfico Porte Legal De Armas E Drogas No bairro Jaconé Em Saquarema Segundo a polícia Uma equipe Estava em patrulhamento Quando recebeu Denúncia de furto Em andamento Em uma residência Ao chegar ao local Os policiais Verificaram Que se tratava De uma invasão Domiciliar E realizaram Um cerco tático Conseguiram Apreender Com os bandidos Uma pistola Gersan Calibre 9mm Uma pistola Taurus G2C Calibre .40 Uma granada Três carregadores De pistola Calibre .40 Um carregador Calibre 9mm 106 munições .40 50 munições Calibre .38 E ainda 48 munições Calibre 9mm Além de droga 51 cápsulas De cocaína Três pedras De crack Seis aparelhos Celulares Três rádios Transmissores Um carro Modelo Fiat Argo Uma motocicleta Honda CG 160 Uma scooter Interelétrica Base de rádio Bateria Fone de ouvido E dinheiro Espécie Realmente uma grande Apreensão E também a detenção Desses cinco suspeitos Pela polícia Da região De Saquarema Bom, a gente vai chegando Ao final desta edição Agradecendo a sua audiência Agradecendo também A nossa equipe técnica A gente volta em breve Com muito mais informação Em outra edição Do Jornal Regional Até lá O Jornal Regional Agradecimentos Agradecimentos Bem-vindo a Teresópolis! Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital Nacional do Montanhismo. Capital Nacional do Lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do Estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o Estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5 mil agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do Estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21 para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis. 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 Obrigado.